e é isso rapaze tomo novamente aqui brazuca não é mais brazuca mano agora é invasão zé só que nebrina e a da véia do carai o lixo eu entendi nada que ele falou mas ele falou alguma coisa o bom e olhando os lixos assim rapaziada level um tá bom né aqui tem level também rapaziada vocês viram a escolha esses lixado aqui antes que vem zumbi mais lixo aqui dentro a escolha tudo pegar tudo sobra na garrafa vazia pegar tudo gps queimado será que eu vendo meu inventário que dá para usar queimar usar a usar não escolha outra lixo né escolher tudo garrafa tecido esse tecido garrafa e rapaz achou lanterna onde o lixo sério achei o gps queimado cara olha ali aquele lixo ali acho que tem alguma coisa dentro dessa casa aqui lixo pelo jeito tem aqui não procurei nessas três aí nessa naquela naquela tinha uma magoinha aqui né falando da ruim dá uma hidratada tô achando um monte da moeda e eu não achei não moeda eu não achei não vou vasculhar de novo será que achou alguma coisa não não desachou essa lanterna aí lixo aqui debaixo vai se nós acha uma lanterna também né garrafa vazia pedaço de metal foi mal achei bateria queimada moeda de bronze batata chips vou lá fazer um teste vou lá que tem isso lá para baixo é não achei não bora pegar motoca rapaz vou pegar motoca cara minha vida tá piscando será não entendi aquele tipo do lado da água onde vive a água a quantidade de água é será que aparece que é colete acho que é colete vírus embaixo da vida a então deve parecer um cérebro né ó a gente subiu na moto já apareceu vai se dá bom se zumbi zaiada velha que vão vasculhar nada velho aqui deu nada no zumbi conseguiu achar usa ele e coloca na frequência 13 o cara que tava com a gente também tá nela é isso certo ainda escuta talvez já vasculhou tudo matando zumbi a de queimado vai tomar zumbi vai tomar não é só uma só uma zumbi já morreu rapaz tá maluco zumbi em fracas e aqui quero ver os fortes não vai conseguir matar ou não só mandou zumbi nada aí vamos andar de parte de bora e rapaziada tá achando massa cidade eu tô achando top demais tá maluco show de bola noite atrás eu pegar nenhuma vai mandar lá ó zumbi otário ali só uma no zumbi ó boto visto do espanada tá maluco opa vem até mim venha zumbi e 23 aí tá de sacanagem aí tá de sacanagem é mais de um mano cê é louco tem uns que são ruim para morrer em cara cê é doido a minha vida cara vou ter que subir ave maria eles não conseguem subir bem zumbi se eu sem vergonha quero ver subir aqui agora tem alguém com arma aqui ouviu barulho de arma homem é vida rapaziada cê é louco não tem nada para arrumar mata ele cara mata esse cara aí se eu tomar homem eu faleço na habilidade tem um tem uma habilidade que recupera a vida recupera vida recupera um pouco de vida cadê oi consegui ó tem uma lanterna aqui ó o lixo o da diagonal lanterna é bom né rapaziada não é isso não deve ser é esse aqui achei não mano não pega aqui a minha que eu pego aqui tá não tenta enviar o zumbi arrumando o zumbi rapaz quase que eu morro aqui por zumbi gps não tem nada lanterna aqui não pega aqui ó tô conseguindo não tô conseguindo pegar nada do chão é espaço na mochila acho que não ai 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 vou vazar daqui conseguiu a habilidade consegui pouquinho pouquinho vai subindo eu tope top demais top demais top demais top cidade está de parabéns Ué, cadê o cara? E olha os ombres aeada aparecendo. Cadê tu? Alô, tá escutando aí? Escutando, mano. Cadê você? Tava atrás de mim, sumiu? É... Tu desceu? Desci, desci. E aí, rapaziada, vocês estão achando a cidade, tá gostando? Eu tô achando massa demais. Show de bola. Essa moto aqui não vai dar muito certo, não. Chama muito zumbi, né? Tão a monte desse lixo aqui, ó. Ih, até agora eu não comer. Também não. Garrafa vazia, que eu quero garrafa vazia. E aí, rapaziada, vai pegar tudo que eu não consegui vasculhar aqui, nós pega. Garrafa, garrafa. Não quero garrafa não, doido. Não quero garrafa não, meu parceiro. Moeda de bronze, olha. Essas moedas eu não sei pra que servem ainda, hein, rapaziada. Mas... Tô pegando, sou um besta. Sinceramente, eu achei que a cidade ia ser mais pesada, hein. Pelo visto, tá tranquilinho. Ave Maria, deu uma bicuda no lixo. Ó, rádio queimado. Moeda de bronze. Tem uma... Opa, lixo ali, tem lixo pra dar e vender. Opa, quase que tem uma bicuda no lixo aqui, rapaziada. Tá maluco esse lixo aqui. Dando todas as bicudas no lixo. Cara, eu tô com 43 moedas de bronze, cara. Ó o zumbi aí. Ó o tanto, ó o tanto. Toma. Rapaziada, esses zumbis ganhados aqui não é fraco não, mano. É forte. Tá juntando mais, cara. Tanto ainda que tem, velho. Matei. Tem que dar e correr, porque se ficar eles pegam você. Bora ver que esses zumbis aíada tem alguma coisa aqui. Será que tem? Ih, ih. Vacilei, rapaz. Fui pagar de conferir o trem pro zumbi lá ainda. Matar tudo primeiro. Aí, o meu parceiro aí tá matando tudo, rapaziada. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa desses zumbis aíada aqui. Ah, não morre, cara. Tá maluco. Tá maluco, cara. Não morre de jeito nenhum. Zumbis aíada forte, hein, cara. Acho que eles não vão ter nada, não. Bora ver aqui dentro tem alguma coisa. Será que tem alguma coisa pra cá, rapaziada? Lata de lixo, pelo menos. Porque o que tá dando bom aqui é a lata de lixo, né? A gente vasculha ela. Opa, vem aqui dentro. Será que tem alguma coisa de importante aqui? Nada. Nada interessante. Tecido 1. Pedaço de metal. Dois. Bora pegar as motos. Bora tentar encontrar alguém. Não, desculpa, pessoal. Lá deve estar. Aí, meu parceiro. Tá pra onde? A gente não pode ficar dando muito mole também, rapaziada. Porque senão o zumbi... Ali na frente tá fechado. Tá fechado, cara. Bora pegar a moto. Bora tentar entrar lá. Ali na frente tá fechado, rapaziada. Olha. A gente não pode ficar moscando muito com a moto longe. Porque senão os caras roubam mesmo, entendeu? Roubam mesmo. Outro jogador, tá ligado? Que tiver de aperte, rouba, pô. Olha o tanto de zumbi ali, mano. Tá maluco. Ixi. Ó. Aqui dentro tá fechado, ó. O que será que é? Opa. Parece uma base, rapaziada. Ó, várias... Uma base. Ó, um zumbi aqui. Vem, ô, seu fanfarrão. Ih, cara. Consegue me acertar? Tá maluco? Sai de parte, seu zumbi. Olha, zumbi entra aqui dentro, mano. Achei que não entrava, não. Tá louco? Tá louco? Achei que o zumbi não entrava aqui, não. Ele entra. Vou avazar, o zumbi entra aqui, cara. Ih, rapaz. Zumbi sem vergonha. Ixi, Maria. Tudo quebrado ali, rapaziada, ó. Tão aqui de guerra destruído. Tá maluco? Oi? Quem? Loja de roupa. Loja de roupa? O que é que ele... Ainda tá em teste, mano. Esse aqui. Ainda vai se arrumar. Zumbi entra aqui. Zumbi, zumbi. Ah, tá de sacanagem, né, cara? Ah, não. O zumbi vai morrer. Aí, ele... Ah, acho que eu não tenho dinheiro, cara. Acho que ninguém tem dinheiro aqui. Vê se eu troco pelo menos essa camisa, né? Camisa de iniciante ainda. Será que dá? Não te confirma aqui. Tá conseguindo, mano? É... Tá aparecendo aqui. Não, parecia tá aparecendo, mas não tem como confirmar, ué. Ah, tá. Acho que o botão tá bem invisível, mas dá sim de confirmar. Tá do lado do zero, entendeu? Do lado o quê? Do lado do valor. Não tem o valor verdinho? Tá bem invisível. Tem, tem. Tá meio invisível o... Será que pode máscara? Ah, ô, tá me escutando aí? Tô. Vixi, acho que deu alguma coisa aqui. O que que foi aí? É, tipo... Parece que eu tô na tela, só que a tela não aparece. E, tipo, eu não te vi. Eu tô te vendo, cara. Eu não. Ué, tenta vir aqui no botão de novo. Tá vendo o botão? Foi, 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 foi. Botão... Vou fazer um personagem muito aleatório aqui, rapaziada. Muito aleatório mesmo, se liga. O cara tá matando lá, por enquanto. Ó, zumbi, zumbi, zumbi. Caraca, eu tô nas últimas. Botar só a calça. É isso aí, rapaziada. Vambora, vambora. Vambora. Cadê meu parceiro? Tá ali. Cadê minha bota? Ixi, Maria. Tô feio de... Chamar o zumbi pra mim, né? Ele não dá ruim pra ele. Tem outra habilidade que dá... Que dá vida. Tem? Vamos lá guardar o material, mano. Vamos lá guardar essas paradas que nós temos no observatório. Calma aí, deixa eu marcar. Rapaziada, lá no observatório é onde a gente marca a gente... É hora safe, tá ligado? Onde lá não tem zumbi. Vou lá, vou lá. Minha vida também já tá naquele jeitinho, né? Só o cotoquinho. Vou lá guardar os pertences, né? Zumbi é o que mais tem aqui, né, rapaziada? Zumbi é o que não falta, né? Vambora, vambora. O cara tá lá embaixo, moscando. Tá vindo. E aí, rapaziada? Tô gostando da cidade. Cidade tá... Tá em teste ainda, né? Tá em análise. Análise não, tá em teste. Tá no... Novíssima ainda. Não sou... Hoje. Você é o do forno hoje. É... Tu tá conseguindo comer e essas coisas? Mano, não tô conseguindo comer. Acho que a água eu tô conseguindo tomar. Tá o mesmo problema aqui. Vambora, vambora. Vai, rapaziada. Tô chegando aqui no observatório. Se liga. Vou colocar a minha moto aqui, né? Vai se alguém pega. Vou ter que matar um, né? Tem uns caras ali. E aí, rapaziada. Salve. Beleza? Deixa eu perguntar pra vocês. Por acaso, não tem uma barrinha de cereal sobrando aí, não? Vocês tão conseguindo comer? Sim. Ah, tá. É... O... O anjo explicou aí. Pode falar, pode falar com ele. Em cima do número e arrasta em usar, porque não tem a foto ainda, né? Em cima do número e arrasta em usar, porque não tem a foto ainda, né? Em cima do número e arrasta em usar, que vai funcionar. Pega naquele número lá e arrasta em usar. Ah, foi, foi, foi. Valeu aí. Ah, pode falar. Vou passar aqui. Pra passar é a mesma coisa? Pra passar é a mesma coisa, isso aí. Tu segura em cima do número e arrasta lá em... Do lado do usar, no caso, né? Na setinha. Pô, valeu, velho. Obrigado. Ah, você me passou duas, pô. Você tem mais aí? Tenho, tenho, tenho. Ah, beleza. Se tiver uma água, eu aceito. Rapaziada, olha só como tá bonito demais esse jogo, cara, ó. Cê é louco. Guardar os pertences aqui, mano. Nesse cidadão aqui. Abri armazém. Dá tudo que eu tenho. Já. Água. É isso, rapaziada. Vou pra mais uma jornada. E vocês acompanhem aí, mano. Acompanhem. Não percam nada. Acompanhem, acompanhem, acompanhando. Acompanhem. Acompanhem! Acompanhem! Legenda por Sônia Ruberti